Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! De olho na Copa, o governo monitora preços e serviços. Como está sendo colocado em prática o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que desafia os desafios em 2014 na defesa do consumidor. Esses são os temas do nosso programa de hoje. E para falar sobre isso estão aqui comigo Juliana Pereira, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Marcos Lopes, vice-diretor do PROCON do Distrito Federal. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, o governo federal redobrou o acompanhamento dos bens, serviços e preços que serão oferecidos aos turistas. A qualidade dos serviços, os preços e as tarifas de passagens aéreas, hotéis, restaurantes, aeroportos e outros serviços turísticos estão sendo monitoradas por um comitê interministerial. O objetivo é garantir a defesa dos direitos do consumidor brasileiro ou estrangeiro. O governo não vai interferir nos preços, mas vai combater abusos. Para isso, o comitê terá ajuda dos PROCONs das 12 cidades-sedes do Mundial. Um exemplo da atuação do governo é o acordo firmado em 16 de janeiro entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro e a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Os hotéis filiados à associação se comprometem a enviar para a Secretaria os valores cobrados em época de maior demanda, para que possam ser comparados com os preços praticados durante a Copa do Mundo. No caso do Rio, o parâmetro será valores de Carnaval e Réveillon. Os preços serão colocados na internet para que o setor tenha maior transparência. Essa experiência vai ser estendida às outras cidades-sede. Outra medida foi a ampliação da malha aérea brasileira para atender a demanda de torcedores entre 6 de junho e 20 de julho. Quase 2 mil novos voos foram incluídos. E também haverá mais de 78 mil alterações em trechos já existentes para adaptação de horários ou de rota. O governo espera que com mais ofertas de voos, as companhias aéreas reduzam as tarifas no período dos jogos. Vamos à nossa conversa. Secretária, como estão esses trabalhos para a Copa? Olha, os trabalhos para a Copa começaram em março do ano passado no próprio Criação do Plandec. O Consumo e Turismo entrou na agenda de Estado de Defesa do Consumidor. Nesse momento, nós estamos, de um lado, terminando o que nós estamos chamando de um road show, uma visita a 12 cidades-sedes para montar ações de proteção ao consumidor na Copa em cada cidade. Estamos participando ativamente, como a própria matéria mostrou, no Comitê Interministerial de Preços e Qualidades e Serviços. Por quê? Porque houve um acompanhamento de preços que a Embratur fez há um tempo atrás em relação ao aumento de preços no setor hoteleiro. A partir daí, a própria secretaria notificou os hotéis, pedindo a apresentação dos preços. Os preços de junho e julho próximos. Exatamente, os preços da Copa. Notificamos também a operadora da FIFA, porque a operadora da FIFA, que está organizando o evento, ela reservou vários quartos em todas as cidades-sedes, para começar a entender o que evento estava acontecendo para aumentar os preços. Tem um limite, né? Tem um limite. Por isso, esse trabalho de concentração foi feito em conjunto com o CARD. O Departamento de Defesa Econômica do CARD nos ajudou bastante a analisar as respostas, tanto do setor hoteleiro, quanto da própria empresa contratada da FIFA. O que nós constatamos? Primeiro, não há uma grande concentração das reservas FIFA nas categorias de hotéis três e quatro estrelas, que são as categorias mais demandadas. E ainda assim, continuou a especulação em relação ao preço. O que nós estamos fazendo agora? Fazendo reuniões locais com o setor hoteleiro. O setor hoteleiro, como foi mostrado na matéria, diz o seguinte, olha, é uma especulação, não é realidade. Então, a nossa proposta para eles foi, se não é realidade, dê transparência. Estabeleça no seu próprio site a média tarifária da alta temporada e a média tarifária que será cobrada durante a Copa do Mundo. É uma maneira de que a sociedade possa verificar se tem ou não abusividade ou aumento elevado de preços. No Rio de Janeiro, como a matéria colocou, nós conseguimos associação. Nós fizemos uma reunião com 90% do setor hoteleiro do Rio de Janeiro e houve uma adesão assim, maciça, dessa proposta da transparência. Já fizemos em Natal, já fizemos em Recife. As duas cidades também, o setor hoteleiro se comprometeu conosco. E tem uma agenda aí para as próximas cidades também. Segunda-feira está já agendado em Manaus. E aqui no Distrito Federal, Marcos, vocês constataram também preços muito acima da média para a Copa? Sim, Lúcia. Em outubro do ano passado, nós fizemos uma pesquisa de preço nos hotéis aqui em Brasília e nós constatamos uma diferença média de 180% dos preços que são cobrados atualmente para os preços que serão praticados durante a Copa do Mundo. Mas essa diferença chegou a um valor de até 370% de diferença do que está sendo cobrado hoje em alguns hotéis e o que será cobrado quando da realização dos jogos. Então, é uma diferença muito grande. Nós temos algumas reuniões marcadas agora para o mês de fevereiro, inclusive com o setor hoteleiro, onde nós tentaremos buscar um acordo que seja bom para todo mundo, bom para os consumidores, bom para o setor hoteleiro e bom para nós, órgãos de defesa do consumidor também. E como é que vocês pretendem atuar? Olha, o Procon DF está desenvolvendo algumas ações específicas para esse evento Copa do Mundo, mas nós criamos um comitê dentro do Procon que é especificamente para tratar de grandes eventos. Então, nós estamos estudando a implementação de algumas ações que vão defender o consumidor turista durante a Copa do Mundo. Nós pretendemos instalar postos de atendimento do Procon em alguns setores, em alguns locais específicos para poder registrar essas reclamações dos consumidores turistas, mas nós estamos trabalhando também preventivamente com essas reuniões que vêm sendo realizadas desde o ano passado, para que quando da realização da Copa, os consumidores turistas que estiverem aqui em Brasília, eles não tenham tantos problemas, não tenham tantos aborrecimentos quanto como ocorre geralmente. Então, estamos trabalhando nessa área preventiva também para que nós não venhamos a ter muitos problemas durante a realização dos jogos. Secretária, você falou dessas reuniões que já aconteceram aí, em Natal, no Rio de Janeiro, outras que vão acontecer. A expectativa é que toda a rede hoteleira, quer dizer, todas as associações de todas as cidades, sede, venham a firmar esse acordo? E como é que vai ser também essa fiscalização? Olha, a nossa expectativa é que todos façam parte dessa empreitada. Olha, a Copa do Mundo é importante para mostrar o Brasil para o mundo e especialmente uma série de cidades que têm peculiaridades. Então, o investimento que o setor hoteleiro, o investimento que os operadores de turismo, que o mercado fez, é imenso. Nós não podemos imaginar que um retorno será num mês, porque a Copa do Mundo vai acontecer durante um mês. Então, a expectativa é conscientizar, nesse primeiro momento, todo o mercado de que a imagem do Brasil poderá ser afetada na medida em que o consumidor, principalmente o estrangeiro, ou até mesmo o consumidor nacional, que se deparar com situações de abusividade. Pois é, isso já está acontecendo, né? Nesse verão, por exemplo, a gente está vendo no Rio de Janeiro muitos turistas estrangeiros já reclamando dos preços abusivos. Até tem uma campanha no Rio que foi lançada agora que a moeda é o surreal, não é mais o real. Um cafezinho custa cinco surreais, né? Os preços realmente estão muito altos no caso do Rio e os turistas estão reclamando, né? E os empresários, você acha que vão ter essa visão de longo prazo? Olha, a experiência que eu estou tendo diretamente com o setor hoteleiro, e eu estou falando de empresários que estão preocupados, de novo, com a imagem do nosso país e com ter turista aqui durante muitos anos, não só agora durante a Copa, tem compreendido a nossa mensagem, né? E tem feito parte dessa parceria. Agora, é importante, e isso eu tenho discutido até com alguns economistas, o Brasil está passando por um efeito, um efeito, né? Porque, como é que é a formação de preço? A formação de preço é a coisa mais clássica, é o conceito mais clássico da economia, oferta e procura, né? Então, na medida que você tem uma temporada e que o brasileiro tem mais poder de compra, que está viajando mais, você tem um pouco mais de busca por um serviço. Aí, fatalmente, o mercado que vive da oferta e a procura aumenta o preço. O nosso país está passando por um fenômeno, isso que é o aumento da renda e deu uma inflacionada nos preços de uma maneira geral, né? Assim, o Brasil tem, de fato, alguns serviços que estão, assim, acima da média. Não são só os hotéis, nós vemos também por restaurantes, nós estamos aqui em Brasília, Brasília é uma cidade que tem também esse custo alto, né? É uma reclamação geral, assim, não de procons, mas de várias pessoas que comentam. Nos aeroportos, então, se você comer qualquer coisa, é um absurdo. Esses dias eu estava no aeroporto e uma cerveja custava R$ 8,75. Quer dizer, isso é, assim, não é razoável, dá quase para comprar meia dúzia de cervejas num supermercado. Então, acho que nós temos que discutir isso com toda a cautela necessária, né? O governo não vai intervir em preços. O Brasil respeita a livre iniciativa. Agora, é importante que o mercado nacional compreenda a externalidade, a repercussão que isso vai gerar. Um conceito, um carimbo de país caro, de cidade cara, pode inibir o turismo. Hoje, por exemplo, a Embratur estava comentando conosco que tem muitos países mostrando que o Caribe está mais barato que o Brasil, que algumas regiões litorâneas da África estão mais barato. Estão tentando as operadoras de turismo internacional levar o turista para lá. Isso é ruim. Ô Marcos, o que pode ser considerado preço abusivo? Olha, Lúcia, assim como a secretária falou, nós vivemos num país em que a fixação de preços, ela é livre, não é? Mas o código, ele diz que pode ser considerado um preço abusivo aquele que é fixado durante períodos de grave crise econômica, por exemplo, né? Nós sabemos que um refrigerante em lata, por exemplo, geralmente ele é vendido a R$ 2,50, R$ 3,00. Num aeroporto, em média, custa R$ 7,00 esse refrigerante, né? Então, a fixação do preço, ela é livre. Caberá ao consumidor, entretanto, buscar um local em que esse produto que ele está tentando adquirir, ele seja vendido num preço mais em conta. Justamente como a secretária falou, o governo não pode interferir na fixação desses preços, né? Então, cabe a nós, consumidores, procurarmos aquele estabelecimento onde a gente possa adquirir esse produto num preço mais barato. Eu só, assim, adicionaria esse comentário do Marcos que, de outro lado, e aí eu estou fazendo um papel que, às vezes, é difícil mesmo nessa questão da liberdade de preço. Nós vamos fazer uma média pela temporada. No caso dos hotéis, eu já disse isso abertamente ao setor, né? E não tem problema ser público. Há, costumeiramente, uma alta temporada, Carnaval ou, no caso do Rio, Réveillon. Eu quero, nós pedimos a média tarifária dos últimos dois, três anos e agora vamos ver o que justificaria um aumento tão maior que isso. Então, de repente, nós vamos fazer até uma jurisprudência a respeito do preço abusivo, porque nós não podemos compactar com isso. Então, teria que ficar na média, por exemplo, no caso do Rio, na média do que é cobrado no Carnaval ou no Réveillon, a partir do momento em que foi firmado esse acordo. O que extrapolar isso, vai haver uma fiscalização e aí tem sanção? Todas as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A multa, que é a mais clássica, não é? De 600 a 6 milhões de reais e até, assim, salvará, suspender. Tem várias medidas sancionatórias no Código de Defesa do Consumidor. Mas eu acho importante frisar, viu, Marcos, porque muitas pessoas acham, ah, mas preço abusivo é muito subjetivo. Só que nós vamos objetivá-lo. Se tiver, de fato, um aumento em cima do preço médio, já de alta temporada, que não é barato, que é muito alto, a secretaria em parceria com os PROCONs vai atuar. Essa fiscalização vai ser Senacom, a secretaria junto com os PROCONs das cidades? A secretaria, ela tem condições de fiscalizar ou autuar as empresas que estão em mais de um estado, porque é a competência territorial, né? Então, por exemplo, você tem grupos hoteleiros no Brasil que estão em 5, 6 estados. Então, nós podemos, inclusive, multá-los à Senacom. Mas nós vamos fazer isso sempre em parceria com os estados, porque ele tem condição de deslocar a equipe de fiscalização, né? Porque a nossa preocupação não é só preço. E a qualidade? Tem produto vencido dentro do hotel? Como é que está o atendimento? Vendeu 3 estrelas, 4 estrelas, com internet grátis? Será que tem mesmo? Café da manhã, esse tipo de... Tem vários outros quesitos que nós vamos fiscalizar. Ô Marcos, e tem gente suficiente para fazer essa fiscalização? Não, e também eu queria que você comentasse rapidamente o que você acha das penalidades, das sanções, desse sistema sancionatório, se é suficiente. Então, com relação ao pessoal suficiente, o Procon DF realizou recentemente um concurso público e esse concurso previu a contratação de 200 servidores. Então, uma parte desses servidores já foi nomeada e já está em exercício, trabalhando no Procon, e tem uma parte que está aguardando nomeação. Então, a quantidade de servidores que nós temos hoje, às vezes, é insuficiente para poder realizar as ações que nós temos em mente, mas nós continuamos trabalhando com o que nós temos e trabalhando bem, exercendo um papel efetivo do Procon. Agora, com relação às infrações, no meu entendimento, eu acho que não é necessário criar mais sanções do que o Código prevê, porque ele é bem completo nessa questão com relação às punições. O que é preciso é dar uma efetividade maior para essas sanções já existentes e, com isso, fazer com que os fornecedores tenham ciência de que os Procons e de que os órgãos de defesa do consumidor realmente estão atuando e aplicando essas sanções. Então, seria o suficiente, não seria mais necessário criação de outras sanções, além daquelas já existentes. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver uma reportagem da TV Brasil sobre consumo e a nova classe média. Não é difícil encontrar alguém que tenha se decepcionado com a compra de um produto ou serviço. Eu usava muito pouco a linha telefônica e, no final do mês, minha conta via absurdo, né? A gente entrava em contato com a operadora e, infelizmente, a resposta que ela dava é que estava em manutenção. Tem uma operadora que me cobra, manda mensagem e eu já paguei, já fui lá, já falei, já mostrei e eles continuam cobrando. Nos últimos 10 anos, foram feitas mais de 9 milhões de reclamações aos Procons de todo o país. As mulheres são as que mais reivindicam. A telefonia e os serviços financeiros, como o cartão de crédito, são os que mais dão dor de cabeça aos usuários. Quem tem entre 31 e 40 anos são os que mais procuram os Procons. A campanha é voltada para os consumidores da chamada nova classe média, que corresponde a 50% da população. Pesquisas mostram que os consumidores brasileiros conhecem o Código de Defesa do Consumidor, mas para que a lei seja colocada em prática, as pessoas precisam exigir os seus direitos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica aplicado, o IPEA, cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza para a classe média. São pessoas que entraram no mercado consumidor e movimentam cerca de um trilhão de reais por ano. É preciso planejar o consumo das famílias e elas estão aprendendo a fazer isso. E é preciso que o poder público também oriente essas famílias de como proceder no sentido do planejamento do seu consumo, dos seus gastos, para que tenha uma economia interna familiar equilibrada também. E é esse o objetivo da campanha, oferecer informações sobre os direitos dos consumidores a esse novo público. Bom, secretária, quais são os desafios aí em 2014, os desafios diante também desse crescimento do consumo com a entrada de milhões de pessoas na classe média? Olha, eu diria que são tantos os desafios, né? Nós conseguimos uma grande conquista em 2013, que foi a transformação de defesa do consumidor numa política de Estado. Então, o Plandec, ele colocou a proteção do consumidor, eu costumo dizer, na agenda da esplanada, né? Porque hoje a proteção do consumidor é transversal nos ministérios, graças à instituição dessa política pela presidenta Dilma. Os desafios nesse primeiro ano de Plandec para 2014 é a implementação que nós tanto queremos da melhoria do pós-venda, né? Nós fizemos agora um acordo, finalmente, com o varejo, com a indústria, para os produtos essenciais. Lembra que nós temos que melhorar a questão da assistência técnica, né? O cidadão brasileiro, ele tem muito acesso à compra, mas a hora que ele tem um problema com a geladeira, com o aparelho celular, ele tem uma dificuldade para trocar. Uma dor de cabeça gigante. Então, esse é um desafio, mas felizmente a notícia boa é construímos um bom acordo, que será materializado no decreto e que atenderá a 5.600 e tantas cidades brasileiras. Esse decreto está para sair? Está para sair, né? O que aconteceu? E ele prevê troca imediata de uma série de produtos. É, isso. O decreto, ele cria uma cesta de produtos, chamado produtos essenciais, em que o atendimento a essa demanda tem que ser imediato. O que é o atendimento? Hoje em dia, Lúcia, tem vários produtos que não é um problema de peça, é software. Então, basta, muitas vezes, você reiniciar um software, que às vezes a população, essa população nova, que está aderindo agora às classes de consumo, não sabe utilizar. Já viu uma lavadora de roupas hoje? Ela tem um computador de bordo, praticamente. Ela é totalmente digital. Então, nós estamos tendo muitas questões que envolvem esse tema. A tecnologia, a complexidade dos produtos. Então, hoje, nós conseguimos colocar na mesma mesa indústria, varejo, órgãos de defesa do consumidor e vamos sair com uma política. Outro desafio também bastante grande, que tem muito a ver com a nossa campanha. Você sabe quanto custa, você sabe o valor do seu dinheiro, é tratar de tal maneira que amplie o atendimento ao consumidor. Vários conflitos de consumo chegam nos PROCONs ou na Justiça, porque o consumidor não foi bem atendido, não é. As vezes não é somente um problema de qualidade, é também de mau atendimento. Então, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de uma nova tecnologia para o atendimento ao consumidor no Brasil. Regulação, né? Então, por isso que eu te falo, são vários desafios. Bancos, telefonia, nós temos aí algumas ações para melhorar bastante. Vamos ver se a gente destrinte um pouco de cada um desses temas, né? Eu gostaria que o comentasse também sobre esses desafios, aí, diante do crescimento da classe média e agora para 2014, mas temos já perguntas aqui de telespectadores. Assunção Santos, por telefone, ela ligou de Bragança Paulista, São Paulo, e ela pergunta o seguinte, ela faz duas perguntas. O PROCON será o canal direto de resolução de conflitos entre turistas e serviços? Qual será a estratégia do PROCON para resolver com rapidez os possíveis problemas, já que durante a Copa, o turista passará pouco tempo em cada local? Bem, cada PROCON terá uma maneira diferente de atuar, né? Dependendo do Estado. Mas aqui no Distrito Federal, nós pretendemos instalar alguns postos do PROCON itinerantes em alguns locais estratégicos, onde tenha um fluxo maior de consumidores, né? Para possibilitar que esse atendimento seja realizado de forma rápida e que a solução também seja dada àquele consumidor de uma forma bem rápida e efetiva, para que ele não aguarde muito tempo em razão do curto período que ele ficará na cidade. A segunda pergunta da Assunção é, as cidades base das seleções, ou seja, aquelas cidades do interior, que vão ser os centros de treinamento dos times de futebol, também vão contar com esse atendimento especializado do PROCON? Assim, as cidades que tiverem PROCON estarão podendo contar com esse atendimento, né? Eu tenho falado com as 12 cidades-sede e os 12 estados. Então, eu tenho PROCON aqui em Brasília é diferente, porque é o Distrito Federal, mas São Paulo, por exemplo, que é o estado de Bragança Paulista. O estadual está responsável por fazer essa articulação com a cidade-sede. Não será diretamente a Senacom, até por uma questão de logística, até para falar com o interior. Mas a nossa grande preocupação é onde aconteceram os jogos, sabe, Lúcia? Porque é onde haverá o maior fluxo de turistas. Não é? Um estádio que cabe quantas... É onde tem treinamento, é só... É mais a mídia especializada, porque nós sabemos que a mídia especializada acompanha as seleções. Mas, de qualquer maneira, todos... A nossa preocupação desde março do ano passado é ter um plano para prevenção de conflitos, como o Marcos colocou, e, havendo conflito, não interessa em que lugar do Brasil, nós temos um plano, um telefone vermelho para resolver as questões. Eu acho que as pessoas podem ficar tranquilos. Nós vamos fazer a melhor Copa do ponto de vista de proteção ao consumidor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Do ponto de vista de futebol, eu tenho que perguntar para o técnico. Mas, do ponto de vista de defesa do consumidor, nós estamos trabalhando bastante. Então, Marcos, os desafios aí que a gente falava antes... Os desafios são vários, né? Mas, aqui no Distrito Federal, Lúcia, nós temos trabalhado muito a questão da prevenção, educando o consumidor para que eles conheçam os seus direitos, né? No momento de adquirir um produto ou um serviço. Então, nós temos uma escola, que é chamada Escola do Consumidor, aqui no Distrito Federal, e nós temos servidores que são treinados especificamente para transmitir para os consumidores informações como os direitos básicos sobre... Não só sobre o Código de Defesa do Consumidor, mas também sobre uma gama muito grande de leis distritais que nós temos aqui no DF, que também defende o consumidor em vários aspectos, né? Então, nós, como eu falei anteriormente, nós realizamos um concurso público que prevê a contratação de servidores e tudo isso são medidas que nós estamos adotando, que o governo do Distrito Federal está adotando para poder dar uma efetividade maior ao Código de Defesa do Consumidor e fazer com que o consumidor do Distrito Federal ou aquele consumidor que está de passagem aqui, como vai ser o caso da Copa do Mundo, que ele se sinta devidamente protegido pelo PROCON. Com postos especializados em vários pontos. E sobre educação para o consumo, o Ministério também tem algumas ações, né? É, nós, da mesma maneira, temos a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que já tem mais ou menos formado milhares de alunos pelo Brasil afora, porque nós temos uma plataforma de ensino à distância. Então, hoje nós temos o curso para o consumidor, temos as parcerias com estados e municípios para a elaboração de material didático, temos um trabalho agora com o Ministério da Educação na área de educação financeira, que é um ponto muito importante, né? É ensinar o consumidor a ter cada dia mais condições de administrar os seus recursos. Porque as pessoas também acabaram se endividando muito, né? Diante do aumento do crédito e tudo mais. É, o acesso a crédito é uma coisa muito nova no nosso país, né? O cartão de crédito, até pouco tempo, era um produto de classe média alta. As pessoas de classe média ou de classe média baixa não tinham esse acesso. Então, houve naturalmente uma curva de aprendizado e isso tem gerado uma externalidade que é o endividamento além do necessário. Então, a Senacom tem por prioridade, até importante lembrar, nós vamos lançar agora junto com o Banco Central um curso, na verdade é um programa de educação financeira para consumidores. Então, a educação é sempre um grande instrumento para fazer valer os direitos do consumidor. Bom, pergunta de Márcia Cristina Figueiredo, de Brasília, aqui para o Marcos. Ela fala o seguinte, já tive problemas com uma faculdade particular aqui em Brasília quando quis me desligar do curso. Agora estou em outra que ia firmar financiamento com o Banco do Brasil e acabou não dando certo. Fiquei com medo da faculdade não estar regulamentada, mas vi que está credenciada no MEC. Só que no meu curso não está escrito reconhecimento e sim autorização. O que isso significa? No que temos que prestar atenção para não entrar numa roubada como a turma da Alvorada aqui de Brasília ou da Gama Filho no Rio? É, a diferença entre autorização e reconhecimento é que a instituição de ensino ela somente é reconhecida, que o curso ele somente é reconhecido após formado uma turma e essa turma passar por uma avaliação. Então, até o momento a faculdade provavelmente não tem autorização para ministrar aquele curso e... Mas o diploma ainda não é reconhecido. Exatamente. Não é reconhecido em razão da formação da turma que é necessário formar a primeira turma e essa turma passa por uma avaliação, assim como existem outras formas de avaliação criadas pelo MEC, né? E após essa avaliação, a faculdade obtendo uma média mínima na avaliação daquele curso, ela obtém o reconhecimento para poder continuar ministrando aquele curso. Então, não é automático que ela vá se formar e vá ter o diploma garantido. O diploma, ela terá, mas o reconhecimento do curso, ele só terá após a avaliação feita pelo Ministério da Educação. Maria Rita, aqui da Zassu Brasília, ela pergunta de que forma o Plandec, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, vai contribuir para melhorar as relações de consumo no Brasil? E é possível mudar a mentalidade dos empresários que pensam que podem estar sempre tirando vantagem do consumidor? São duas perguntas bem difíceis, não é? Primeiro, o Plandec, ele tem três grandes frentes para ajudar a vida do consumidor. Primeiro, é a frente da regulação. No Brasil, nós temos, grande parte dos conflitos de consumo vem do setor dos serviços regulados. Então, há um desafio para o Brasil, a melhoria dos serviços regulados. Então, quando eu falo serviço regulado, eu estou falando de telefonia, internet, bancos, planos de saúde. Então, acho que isso, o Plandec vai atuar, tem trabalhado hoje, integrado esses órgãos para melhorar para o consumidor. Outra frente, pós-venda, que entra com a história dos essenciais, com a melhoria do atendimento ao consumidor. E a outra frente é ampliação de atendimento ao consumidor. O consumidor brasileiro precisa ter cada dia mais voz. E nós estamos tentando de todas as maneiras de transformar o espaço do consumidor reclamar de forma mais ágil, mais fácil. Porque cada vez que ele reclama, impacta na mentalidade do empresário, que é a segunda pergunta que foi feita. Infelizmente, a mentalidade do empresário, muitas vezes, ela muda a partir do braço forte do Estado, com uma multa, com a fiscalização, com a perda de clientes, com a manifestação do consumidor. Hoje, a imagem para as empresas é muito valiosa. Então, por isso que a educação para o consumo, o fortalecimento do atendimento ao consumidor, os dados públicos de quem mais desrespeita o consumidor, de quem melhor atende, cria indicadores que incentivam as empresas a mudar de mentalidade. Eu acho que isso é importante. Lamentavelmente, o Brasil ainda caminha de forma muito lenta nessa mentalidade do bom atendimento, da efetividade. Mas nós já avançamos muito também, vamos ser otimistas. Eu acho que muita coisa já foi melhorada e seguramente o Plandec, o trabalho que a Senacom tem feito junto com os PROCONs e outros órgãos, é para que o consumidor brasileiro tenha o respeito que ele merece. E essa lista desses essenciais, como é que a pessoa pode ter acesso? Então, assim que a gente... Que saiu o decreto. Assim que saiu o decreto. Mas ela vai estar disponibilizada, qualquer um vai poder consultar no site do Ministério. É uma lista pequena, é uma lista pequena, Lúcia, e é uma lista baseada naquilo que o consumidor mais reclama que falta assistência técnica. Então, qual que é o lastro? São produtos. São bens. 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 Que vão poder ter troca imediata, devolução imediata. Que vai parar aquela novela do empurra, empurra. Olha, não é comigo, é na assistência técnica, assistência técnica não existe, não é? Naquela cidade... Para você ter uma ideia, tem cidades no Brasil que não tem nenhuma assistência técnica. O consumidor compra, é bem tratado na hora da entrega, da compra, e na hora que tem um problema tem que despachar pelo correio. Ou tem que esperar uma... Por exemplo, no caso de uma geladeira, que ninguém vai despachar pelo correio, tem que esperar um técnico vir de um outro estado. Regra geral de São Paulo ou de Minas Gerais. E a gente encerra este bloco com o vídeo da campanha feita pelo Ministério da Justiça. Eu acordo cedinho, trabalho o dia todo. Nada veio fácil pra mim, não. Foi tudo conquistado ali, ó, com suor, com esforço do meu trabalho. Mas eu faço isso todo dia pra poder ter mais desconforto, pra criar meu filho direitinho, pra passar mais tempo com ele. Mas quer saber? Eu fui tão mal atendida. O preço da vitrine era um, na loja é outro. E ainda tentaram me empurrar uma marca sem assistência técnica. Também sabe o que eu fiz? Não levei. Quem saiu perdendo foram eles. Eu sei dos meus direitos. Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende pra você, também tem que saber. Por isso, exija sempre seus direitos de consumidor. O Brasil sabe o valor que você tem. Ô Marcos, um dos pontos aí do plano, do Plandec, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, é o fortalecimento dos PROCONs, né? Como é que você avalia aí que os PROCONs devem ser fortalecidos, que medidas devem ser tomadas e quais também estão previstas, né? Claro, isso é um ponto muito importante para os PROCONs, né? Fortalecendo os PROCONs, você, de certa forma, desafoga o Poder Judiciário e garante uma maior rapidez na resolução dos conflitos originados das relações de consumo. Então, uma das medidas que o plano prevê é que as audiências de conciliação realizadas nos PROCONs, elas venham substituir as audiências de conciliação realizadas nos justificados especiais. Então, se o consumidor tem um problema relacionado a consumo e esse problema foi submetido perante o PROCON e teve uma audiência de conciliação, a partir do momento em que é realizada essa audiência e essa reclamação não venha a ser resolvida, se esse consumidor for propor uma ação judicial, essa ação que ele vai propor, ela já passa direto para a fase de instrução, suprimindo, então, a audiência de conciliação, o que traz uma melhora até mesmo no tempo de julgamento desse processo e isso é extremamente favorável ao consumidor e aos PROCONs. Às vezes, os PROCONs ficam de mãos atadas por não ter tantos poderes quanto deveriam ter para poder atuar e punir os infratores, né? E é um avanço muito grande o plano prevê esse fortalecimento e nós estamos ansiosos por isso, inclusive essa parte da audiência de conciliação, se não me engano, foi uma sugestão da Secretaria, não é isso, Secretaria? É um avanço muito grande para a defesa do consumidor no Brasil inteiro, né? Pois é, como é que esse plano, ele vai ser implementado? Agora vocês estão muito focados também na questão da proteção ao turista na Copa, né? Mas quais são as outras prioridades e como é que é esse funcionamento? Você tinha falado de comitê, comitê de regulação, comitê de pós-venda e como é que vai se dar isso? Fortalecimento do PROCON, é uma gama de coisas. Então, é isso. A proteção do consumidor hoje, Lúcia, dialoga diretamente com a vida da sociedade brasileira, né? Porque o cidadão brasileiro, ele está conectado nessa sociedade de consumo de diversas formas. Então, os desafios da Secretaria são imensos. Claro que o principal foco, nesse momento, tem sido organizar a proteção do consumidor na Copa. Por quê? É bom para o Brasil, é bom para o consumidor interno e é bom para a imagem do Brasil que vai receber muitas pessoas de fora. Quando a gente vai receber uma visita importante na casa da gente, a gente quer o melhor, é a mesma coisa. De outro lado, nós estamos no eixo do fortalecimento dos PROCONs, tem duas ações que já começaram a acontecer. Primeiro, nós repassamos recursos financeiros para a expansão do atendimento dos PROCONs. Então, nós priorizamos o Nordeste, que tem o menor volume de PROCONs no Brasil e a região Centro-Oeste, também que tem a menor densidade. Desculpa, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, o governo federal, a partir do Ministério da Justiça, nós repassamos recursos para que os PROCONs possam ampliar o atendimento ao consumidor. Isso já aconteceu, nós já repassamos quase 6 milhões de reais agora no final de 2013. Outro ponto, a medida, um dos outros pontos da fortalecimento dos PROCONs é a medida corretiva. O PROCON hoje, ele pode fechar um estabelecimento comercial, ele pode aplicar uma multa alta, mas ele não pode determinar a empresa que devolva 10 reais para um consumidor. Então, nós entendemos que a razão de existir do PROCON, uma das razões, é o atendimento ao consumidor. Então, nós precisamos melhorar a efetividade dos direitos do consumidor. Então, o projeto de lei que a presidenta mandou para o Congresso visa isso, que o PROCON possa determinar a devolução de valores cobrados indevidamente, a troca imediata de qualquer produto que tenha, que esteja com falta de atendimento, a entrega de contratos. Então, eu acho que esse ponto, aliado às audiências de conciliação, sendo aproveitadas no judiciário, é um salto extraordinário. O primeiro PROCON do Brasil é de 1976. É que a efetividade mesmo, né? Vai poder devolver com uma orientação, quer dizer, com uma ordem do PROCON, ele vai poder ser devolvido. No mundo jurídico, nós chamamos de obrigação de fazer, mas é exatamente isso, é determinar a solução imediata para o consumidor. Os PROCONs, até é importante ressaltar, né? Eles já têm hoje uma média de 70% a 80% de solução. Mas se a gente transformar isso em pessoas, cada 10 pessoas que vão ao PROCON, 3 saem de lá sem o problema resolvido. Então, nós queremos 100% de solução. Aí tem todo o tema da regulação, bancos, telefonias, nós estamos trabalhando com os contratos públicos. Nós entendemos que os contratos de concessão, permissão ou autorização de serviços regulados precisam ser melhor elaborados para que o consumidor seja melhor atendido no transporte. Assim, são desafios, é uma clínica geral. José Carlos Mendes, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, por que não há medidas que impeçam os planos de saúde de dobrarem de preço quando a pessoa está para fazer 60 anos ou de não aceitarem pessoas idosas, como vemos acontecer muito? Bem, a questão de plano de saúde, existe uma legislação que regula esse setor, existe uma agência, né? Que regula também, que é a ANS. Mas o aumento dos preços, ele é sempre autorizado pela ANS e o aumento dos preços por faixa etária também é previsto na legislação. Mas configura infração, configura um abuso por parte da operadora de plano de saúde se negar a aceitar um consumidor em razão da idade. Então, o consumidor que passar por esse tipo de situação, ele deve procurar o PROCON da sua cidade ou procurar o Poder Judiciário. Isso não pode? Não pode. O Código prevê isso? Exatamente. A legislação proíbe que esse tipo de situação seja praticada. Aqui no DF, o Lúcio, a título de exemplo, nós criamos recentemente uma ação que se chama Operação Bisturi, que foi criada justamente para apurar as irregularidades que são cometidas pelas operadoras de plano de saúde. Então, nós estamos apurando as denúncias que chegam ao PROCON e, posteriormente, será instaurado um processo administrativo que poderá culminar com a aplicação de qualquer uma das sanções previstas no Código. Como a secretária falou, a mais comum é a de multa, onde a operadora sente no bolso e essa multa pode chegar a valores superiores a R$ 6 milhões. Então, claro que respeitado devido ao processo legal. Então, nós estamos apurando e as operadoras que forem constatadas, que cometeram abusos em desfavor dos consumidores, elas serão devidamente punidas. Secretária, além da Copa, quais são as outras prioridades agora em 2014? Saúde é uma delas? É uma delas. Tanto é que nós estamos terminando agora e vamos apresentar à sociedade, entregar para a sociedade o sistema de informações de acidente de consumo. Um dos principais elementos, produtos, às vezes, de dano à saúde do consumidor, é um produto, é um brinquedo que a criança engole e, às vezes, a mãe acha que aquilo é irresponsabilidade dela. E, no fundo, o produto é inseguro, não tem selo do Inmetro. Um cosmético, enfim, você tem uma gama de produtos que podem colocar em risco a saúde e a integridade física. Então, nós vamos agora, junto com o Ministério da Saúde, trazer o profissional de saúde para nos ajudar a fiscalizar esse mercado. Outro tema também que eu acho que é muito... Como é que é isso? Explica um pouquinho mais sobre essa questão do acidente de consumo. Como é que vai funcionar? Hoje, é até importante que o consumidor saiba que todas as vezes que um produto ou um serviço causar um dano a ele, físico, ele pode reclamar porque aquilo é responsabilidade da empresa ou de quem prestou o serviço. Se ele comer um iogurte estragado, aí ele já... Exatamente, é um ótimo exemplo. Comida, outra coisa, tomou um choque desnecessário no chuveiro. É impossível uma rede elétrica. Quem que instalou? Aqueles... Enfim, tem uma série de situações. O mais comum, Lúcia, é as pessoas tomarem conhecimento através do recall, porque as empresas fazem o recall para tirar o problema do mercado. Então, recall de veículos, agora a gente tem recall de preservativo, de suco, tem uma série de recalls. Como é que a secretaria investiga eventuais produtos que não foram feitos o recall? A partir de denúncia do próprio consumidor ou às vezes do PROCON, que isso chega até nós. Agora, quem vai nos ajudar a fiscalizar esse mercado de consumo? O profissional de saúde. Porque ele tem um olhar clínico, ele olha para o paciente e fala, olha, isso aqui, quem deve ter causa... foi uma intoxicação alimentar. Onde que você almoçou? Isso é... E ele pode denunciar, ele faz um registro disso. Vai fazer um registro. Vai haver uma página na internet em que o profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo, todos os profissionais... Mas ele faz voluntariamente, ele não é obrigado a fazer. Nessa primeira fase, será voluntário por adesão. Nós já temos uma cidade piloto, que será a cidade de Cuiabá. A Secretaria Municipal de Saúde já vai nos ajudar para fazer o primeiro piloto ali, junto com os profissionais de saúde da cidade. Isso daí é uma portaria entre vocês e o Ministério da Saúde. Exatamente. Agora, eu queria também, dentro dos serviços regulados, se me permite, um dado muito importante vai ser o novo regulamento de cobrança e atendimento de telecomunicações. Porque um grande problema hoje, que os PROCONs enfrentam, e o consumidor, claro, é que houve uma convergência de serviços. Então, nós não temos mais a telefonia fixa, a TV por assinatura, tudo separado. Acaba sendo uma grande... E há uma regulamentação muito dividida desses temas e o consumidor, às vezes, não consegue compreender a comunicação. Às vezes, a cobrança não é feita da maneira que deve ser. Então, uma das... É, porque vem na mesma fatura, a banda larga, a TV, vem várias coisas. É, e muitas coisas, assim, às vezes, não reconhecidas. Nós temos situações em que o consumidor não tem internet e vem na cobrança dele a banda larga que ele não tem. Então, nós estamos trabalhando junto com a Anatel nesse teixo. Estamos trabalhando também crédito consignado junto com o Banco Central, porque é um outro problema também a venda do crédito consignado. Medidas do ponto de vista de melhoria para a vida dos consumidores reais, a razão da existência da gente ali. Bom, e essa questão dos acidentes de consumo, tem muitos registros no PROCON, aqui no Distrito Federal? Olha, no PROCON nós temos alguns registros, né? Recentemente, nós interditamos um lote de um determinado produto, porque ele continha uma substância que não podia ser identificada. Esse produto foi apreendido e encaminhado para análise, né? Pelo laboratório central aqui do Distrito Federal, da Vigilância Sanitária. E foi constatado que esse produto realmente estava em desacordo com as normas de consumo, o que violava o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós proibimos a comercialização de todo o lote por colocar em risco a saúde e até mesmo a vida do consumidor, né? Nós temos casos também de refrigerantes que continham objetos que não podiam ser identificados naquele momento. Recentemente, tivemos um caso de um ketchup que continha larvas, que foi encaminhado também para análise e estamos aguardando os resultados. Agora, telecomunicações e bancos campeões de reclamações, aqui também. No DF, continua sendo os campeões, né? Inclusive, no ano passado, nós iniciamos uma operação que foi chamada Operação Linha Dura, que foi criada para apurar as irregularidades cometidas pelo setor de telefonia fixa e imóvel, né? Essa operação resultou na aplicação de multas somadas todas as empresas, num valor superior a 18 milhões de reais. E por que ele se mantém no topo? Olha, em razão também da grande quantidade de pessoas que utilizam os serviços, né? Hoje em dia, nós temos cerca de dois celulares, dois aparelhos celulares para cada indivíduo que reside aqui no Brasil, para cada pessoa, né? Então, como a quantidade de usuários é muito grande, a quantidade de reclamações também é grande, mas isso se deve também ao fato da empresa não investir na sua área de atuação, né? No caso, na qualidade dos serviços que é prestado e isso, com certeza, aumenta a quantidade de reclamações. A questão do teleatendimento também é uma coisa que custa a mudar, né? Exatamente. Qualquer cancelamento, qualquer problema é difícil de ser resolvido. E por falar em telecomunicação, a secretária, estão sendo previstas falhas aí nas redes móveis durante a Copa, né? Alguns especialistas já estão dizendo que a demanda pode não ser completamente atendida. O governo pode fazer alguma coisa a respeito e os PROCONs também? Olha, nós já estamos fazendo. Primeiro, essa parte de preparação, o Ministério das Comunicações que está cuidando disso. Uma coisa que é importante, banda larga é um recurso, como é que eu digo, limitado, né? Ele chama banda larga, mas ele é limitado. Então, com o aumento do uso nos estádios, na redondeza, a grande mídia que vai cobrir os ogos, haverá um consumo muito grande. Qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é prometer e não entregar. Então, a área de defesa do consumidor está preocupada com isso. Então, nesse momento, quem está cuidando disso no governo federal? O Ministério das Comunicações, para assegurar que aquilo que foi prometido, tanto para o consumidor doméstico que vive aos arredores desses estádios, quanto aquele consumidor da banda larga móvel que está no estádio tenha atendido. Não cumprindo a expectativa, não tem jeito, né? Vai ter que ser sancionado. Bom, o nosso tempo está chegando ao final. Aqui, nós temos duas perguntas de telespectadores. Humberto Silva, de Goiânia, ele diz, em outros países, principalmente os desenvolvidos, vemos que existe a cultura do processar serviços mal feitos. Aqui no Brasil, os consumidores reclamam, mas dificilmente tomam alguma atitude. O que tem sido feito para mudar esse comportamento? Olha, é uma excelente pergunta. Uma empresa tem dois grandes valores, né? A imagem dela e o quanto vai pesar no bolso dela a lesão. Um dos desafios para o Brasil é aumentar as indenizações nas ações, nos processos. No Brasil, por exemplo, as indenizações são muito baixas do ponto de vista até de lesão à saúde das pessoas, à vida das pessoas. Então, acho que é um desafio para a sociedade, o governo, o poder judiciário, a fazer uma nova reflexão sobre essa questão. Em outros países, isso é um grande incentivo, não para aumentar as ações, Lúcia, mas para evitá-las, porque vai custar muito alto. Cacandra Marques, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, ela pergunta, as empresas que recebem constantes reclamações no PROCON, sofrem algum tipo de penalidade? Os dados são usados para medidas preventivas de combate a abusos? Sim, geralmente as empresas que possuem reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, essas empresas, elas são sancionadas em razão de não resolver essas reclamações que são registradas. Mas, anualmente, a Senacom, juntamente com os PROCONs, coleta os dados que são fornecidos pelo SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações, e os nomes dessas empresas que mais descumprem o Código de Defesa do Consumidor é divulgado anualmente nesse cadastro, que se chama Cadastro de Reclamações Fundamentadas. Então, o consumidor tem um meio de saber se aquela empresa que ele vai contratar ou aquela empresa que ele vai adquirir um determinado produto, se ela consta nesse cadastro, se ela é uma empresa que descumpre regularmente as normas de defesa do consumidor. E tem um sistema aí de informações de defesa do consumidor? Exatamente. Que chega ao governo? Hoje nós temos o SINDEC, que é o sistema que integra os PROCONs. Nós já temos 360 cidades integradas. Então, até é importante responder a essa telespectadora. Todas as políticas do governo federal, inclusive o PLANDEC, todas as medidas são baseadas no volume de reclamações que existem nessas 360 cidades. Então, hoje quem dita as iniciativas de defesa do consumidor é o próprio consumidor que reclama que vai aos PROCONs. E esse sistema, a tendência é ser ampliado? Queremos chegar aos 760 PROCONs que o Brasil tem. Já chegamos em 360. O desafio é implementar em todos. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um, para considerações livres aí, finais. Marcos, por favor. Eu agradeço o convite e o PROCON do Distrito Federal se coloca à disposição de todos os consumidores que precisarem por meio da nossa central de atendimento, que é 151. Caso seja de interesse também, o consumidor pode registrar sua reclamação até mesmo pela internet, no nosso sistema do PROCON Digital. Basta acessar o nosso site, que é o www.procon.df.gov.br. Muito obrigada pela sua participação. Secretária Juliana? Olha, eu também queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar trazendo esse tema de defesa do consumidor aqui para os Senos do Brasil e dizer para todos os consumidores, que é importante reivindicar os seus direitos. O Estado precisa muito que o próprio consumidor nos ajude também a indicar onde estão as falhas. E outra coisa que também gostaria de aproveitar é uma agenda prioritária. É uma agenda prioritária garantir a melhoria da qualidade dos produtos e serviços e a melhoria da qualidade do atendimento ao consumidor. Temos trabalhado bastante para isso. Muito obrigada. E um site do Ministério para maiores informações. Tá, é o www.mjdeministériodajustiça.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Plano Nacional de Consumo e Cidadania e a defesa do consumidor na Copa do Mundo. Agradecemos a presença de nossos convidados, Juliana Pereira, secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Marcos Lopes, vice-diretor do PROCON do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico Cenas do Brasil, arroba ebc.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto